Fala aí galera, eu acho ele aqui trazendo mais um videozinho e dessa vez um jogo chamado Microtal.io Minha Cidade, esse é um jogo novo grátis para os solares e ele é um jogo de casual, de agricultura e gerenciamento de loja né, então nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da gameplay e explicar como funciona, vamos lá, bom, está aqui o nosso personagenzinho de boné, muito bonitinho tá, então vocês tocam na tela e aí ó, controla o movimento do personagem né, então aqui ó, vamos pegar o gerinho, vamos pegar aqui, beleza, e aí o que vocês tem que fazer? Gerenciar toda essa parte aqui na sua loja, então por exemplo, esse jogo acabou de ser lançado tá, e aí por exemplo aqui, vamos pegar aqui ó, essas cenouras aqui ó, acho que é umas cenouras, a gente coloca aqui nessa máquina, ela vai produzir esse item aqui e aí a gente coloca aqui para vender, muito simples, e aí os clientes vêm, compram, passam na nossa bancada né, e a gente ganha o dinheiro, e aí é o ciclo né, gerenciamento para vocês conseguirem fazer o que? O upgrade, então tem aqui os upgrades, para vocês também contratarem, conseguir comprar mais animais, contratar trabalhadores e novas máquinas que tem disponíveis naquela, disponíveis naquela fase né, então é muito simples, então vocês sempre vão fazer isso ó, peguei aqui mais duas, e aí vocês levam até o local, tá vendo que em cada uma dessas lojas, em cada local tem um simbolozinho né, embaixo ó, uma bolinha verde, é o range do objeto né, do local, então se eu entrar nesse range aqui ó, eu vou depositar os negócios aqui, se eu entrar no range daqui ó, eu vou pegar o dinheiro daqui né, é que eu contratei né, esse gerentezinho aqui, esse carinha aqui do caixa, e aí ele fica recebendo né, o pessoal, no início do jogo vocês não vão ter nada disso aqui né, o jogo começa bem cru né, vocês vão ter apenas essa primeira bancada aqui, e a de vender milho tá, então vocês só vão estar vendendo milho o tempo todo, e aí depois que vocês conseguirem mais dinheiro né, vocês conseguem, vocês vão contratar mais pessoas, vocês vão conseguir comprar galinha, então vai de muito sim né, então vocês vendem as coisas, compra, dinheiro, cresce, e aí vocês vão ter tudo isso aqui né, eu joguei algumas horinhas aqui, pra poder desbloquear tudo isso aqui ó, pra mostrar pra vocês, é muita coisa ó, tem até uma raquinha aqui pra pegar o leite ó, vou pegar os leites que ela já produziu aqui, vamos colocar na bancada de leite ó, a bancada de leite é aqui em cima, e aí o seu personagem né, carrega uma quantidade limitada, pra vocês aumentarem a quantidade, e melhorar tudo do seu personagem, vocês clicam ali ó, na primeira opção lá em esquerda, lá em cima, tem uma setinha com um personagem magalinha, vocês clicam aqui, e aí vocês podem fazer melhorias, não só nos trabalhadores, mas como aqui ó, o primeiro bonequinho aqui é você mesmo né, então vocês podem fazer melhoria no seu próprio personagem, ó, a gente pode melhorar o shelver, o agricultor, e a gente pode contratar muito mais né, vai ter, conforme vocês forem desbloqueando, comprando umas coisas, vai desbloqueando novos locais tá, então ó, vamos pegar aqui o trigo, ó, o dinheirinho, ó, o trigo já tá cheio, então ele tem utilidade pra o que? Pra alimentar uma vaquinha, então vamos alimentar a vaquinha ó, ela vai comer, e ela vai produzindo leite, e aí se vocês tiverem com a mão ocupada e não tem tipo ó, tá aqui tá cheio, aqui tá cheio, minha mão tá ocupada e eu não consigo mais fazer nada, bota aqui na lixeira, beleza tá, não tem problema, vocês só vão se preocupar com isso depois né, no início vocês vão tá sempre repondo e colocando tudo ó, o que é que tá aqui ó, os ovos estão todos cheios, os clientes não compraram, o milho tá aqui, e eu tenho muitos trabalhadores que eles ficam fazendo isso né, entendeu, então é muito bom, e galera, uma coisa, esse jogo dá pra vocês jogarem sem internet né, então, e eu recomendo muito tá, se vocês não querem assistir anúncio, vocês podem jogar sem a internet, então desliguem antes de entrar no jogo, senão vocês vão receber anúncio, mas uma coisa né, os anúncios são bons porque aparecem aí, vira e mexe, você assistir um anúncio de 30 segundos, e ganhar um bônus de 300 moedinhas, ou sei lá né, dobro XP por algumas horas, dobro de dinheiro por alguns minutos no caso, tá, então vale a pena deixar a internet ligada caso vocês queiram ficar assistindo anúncios e conseguindo esses bônus, tá, inclusive ali aquele pausa pra café né, que aparece toda hora ali, é justamente ó, vai falar que eu não tenho rede né, ele sempre vai tocar uns anúncios também aleatórios tá, e isso com a internet ligada, bom, e de vez em quando também aparecem uns caminhãozinhos pra gente poder servir, e aí tem umas coisas que eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu te peço galera, por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo lançamento de jogos como esse aqui, sempre tô trazendo aqui no canal, e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais, tá, vamos continuar aqui ó, deixa eu pegar aqui todo o dinheiro, eu consegui acumular uma bela de uma grana aí, pra eu mostrar, então vamos aqui ó, contratar um chefe da cozinha, olha só, ele vindo trabalhar né, a gente acabou de contratar, beleza ó, muito bom, agora ele vai trabalhar, a gente pode contratar um outro carinha aqui também, eu vou contratar ele também, beleza, ó, tá vindo lá, mais um carinha, show de bola, e, bom, toda hora vai aparecer o negócio da, é, pra eu assistir anúncio, né, eu vou só ignorar no vídeo pra não ficar também muito ruimzinho, tá, como eu falei, vai vir um caminhão, e não só isso, também tem umas coisas aqui ó, olha só, dá pra gente se locomover pela cidade, e aí a cidade vai mudando conforme vocês vão pro desbloquear, ó, tem aqui de roupa, então a gente vai controlar roupas, talvez, vamos vender roupas, tem aqui esse novo local que eu desbloqueei, e eu vou mostrar pra vocês, né, deixa eu retornar pra cá, pra esse local aqui, ó, microtown.io, né, o nome do jogo, tá, o link dele vai estar na descrição, se vocês tiverem interesse de baixar, tem aqui também a roletinha, vamos rodar aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, vamos lá, e como eu acumulei, olha só, 5 minutos de velocidade mais rápido, olha só, caramba, agora a gente tá correndo bem, hein, 5 minutinhos aí, vamos aproveitar, aqui tem bônus de oferta, vocês podem assistir anúncio pra conseguir alguns, alguns poderes, vizinhos, alguns benefícios, e vamos entrar no caminhãozinho e ir pra outro local, vamos ver como é que é nesse novo local aí, eu guardei, eu fiz o upgrade justamente pra poder mostrar, mas olha só, a gente consegue ver aqui a cidade, né, o caminhãozinho, ó, tem esse local aqui, tá trancado, é em breve, tem esse aqui de roupa, ó, trancado, né, porque a roupa é de nível 3, vocês viram, e tem ali o de café lá em cima, esse aqui é o 2, vamos ver o que é, por 600 é uma padaria, vamos comprar, vamos ir, beleza, vamos lá, olha só como é que a gente começa, galera, sem nada, vazio, vamos começar comprando as coisas, ó, beleza, já temos o balcão, e é assim que vocês vão começar lá naquele primeiro local, né, esse aqui é o segundo local, então, muito legal, ó, milho, é milho, é milho, é milho, agora vamos lá, ó, vamos aproveitar a velocidade que a gente tá aqui tendo de movimento, ó, vamos comprar também, tem que comprar isso aqui, o espaço pra plantar, tá, ó, vou comprar logo 2, e já vai deslizar bastante, né, e quando eu tiver a oportunidade, ah, já vou comprar um caixa também, e legal que vocês tão vendo aqui, ó, que o upgrade no meu personagem, ele já está ativo, ou seja, eu não tenho que ficar comprando o upgrade novamente no meu bonequinho, ó, vamos comprar aqui mais o espaço, né, pra botar logo o trigo, tá, a velocidade aqui de crescimento é um pouquinho maior do que na primeira vez, porque na primeira vez vocês vão estar lento, vocês vão carregar apenas 3 unidades de cada um dos negócios, né, cadê, eu tenho que comprar aqui também, ó, trigo, vamos lá, ó, pegar trigo de cada vez, demora um pouquinho, né, a gente pode ficar aqui, ó, rodando aqui, ó, vou ficar parado mesmo, vocês podem ficar parado, ai, caramba, eu depositei o dinheiro que eu tinha ali, quando vocês ficam em cima, né, vocês depositam o dinheiro, e aí vocês fazem a compra naquele local, ó, 6, tá perfeito, já vou levar lá, deve ter algum cliente pedindo, ó, já tem um carinha aqui pedindo um só, já botei bastante, ó, caramba, já compraram todos os milhos, hein, vou pegar mais milho aqui, vou botar aqui, tá, então, galera, esse é o jogo, vocês vão ficar nessa aqui de comprar, vender, expandir todo o seu negócio, aí, vai depender de qual negócio vocês estão, e vocês viram, né, pra vocês desbloquearem novas coisas, vocês precisam justamente fazer a melhoria, né, desbloquear com dinheiro as outras coisinhas, então, ó, por exemplo, aqui, ó, já não temos mais nada, caramba, o que eu tenho que fazer então, Wesley, vocês tem que fazer o seguinte, vocês tem que pegar o seu dinheiro, vir aqui, desbloquear pelo menos 2, e aí vai desbloquear um novo negócio, vou fazer isso aqui, e aí vou encerrar o vídeo, tá, ó, deixa eu só pegar aqui os milhos, como tá bastante, ó, o cara comprou 2, já tá cheio aqui, ó, já tá cheio de milho, tanto que eu não consigo colocar mais nenhum, e esse cara tá pedindo trigo, o trigo ali tá bem pouquinho, ó, pronto, beleza, passar aqui no caixa se tem dinheiro, não, caramba, tá difícil, hein, tá difícil a gente conseguir um dinheirinho, vou ficar parado aqui e esperar um pouquinho pra eu levar logo muitos de uma vez, ó, isso porque eu só tenho uma plantação de trigo, né, se eu tivesse 2, agilizaria bem mais, tá, pronto, máximo, eu posso carregar, vou colocar aqui, olha a quantidade de gente pedindo trigo, gente, que isso, vamos voltar pra cá, vambora, já vamos começar a coletar de novo, ó, 78 apenas, agora faltam, né, o pessoal quer trigo, quer trigo, vamos ver o que a gente vai desbloquear aqui, ó, e vocês estão vendo, né, que sempre aparece ali anúncio, coisinhas, o jogo sempre te... te dá opção aí, se vocês quiserem, uh, dinheiro pra caramba aqui agora, 28, beleza, vamos depositar aqui, vamos pegar mais trigo, né, como o trigo é um pouquinho mais lento, então vamos ficar um pouquinho parado aqui, mas é bem legal, e aí vocês clicam ali no mapinha e voltam pro outro local lá, pra farmar dinheiro e vir pra cá, não sei, pode ser que seja uma boa opção, né, mas já estou aqui, então vou fazer aqui rapidinho, não vai demorar muito não, ó, do jeito que a gente tá indo, agora não tem mais milho, ó, vamos pegar mais dinheiro aqui, ó, milho é rapidinho, milho, a gente tira bastante por cada plantação, né, então é bem mais tranquilo, ó, ó, perfeito, vamos colocar aqui, ó, se não tivesse esse caixa eu tinha que ficar parado aqui, ó, pra receber, quer dizer, pra atender, né, os clientes, tá, falta quanto? falta muito ainda, caramba, faltam 31, e o jogo, galera, é muito leve, ele liberou hoje aí no dia, no dia 8 de setembro, e o jogo pesa apenas 220 MB, pois é, então o jogo, bom, ótimo jogo aí pra vocês passarem o tempo, relaxar, né, um joguinho bem divertido, bem tranquilão, então vocês não vão ter muita dor de cabeça não, que o jogo é bem relaxante, ó, e é bonitinho, né, os gráficos são bem simples, mas eles são bem bonitinhos, vamos lá, falta só 14, hein, vamos lá, vamos lá, vocês podem misturar, tá, não tem problema, pegar dois de um, dois de outro, depois dois de outro, tá, então não tem problema nenhum vocês misturarem os itens na sua mão, tá, o importante é vocês conseguem coletar a quantidade ali, suficiente, ó, já foram dois, deixa eu só dar a pausa aí do negócio, ok, pronto, cara, que presa de mais um, mais um, não sei, tem alguma coisa aqui pra baixo que eu não vi, gente, não, mas ó, esse espaço aqui vai ser muito, muito útil mesmo, bom, por enquanto não tem nada, eu acho que valeria a pena eu, então, eu voltar pra aquele local lá que eu tô com muitas coisas e farmar dinheiro lá, depois vem pra cá, né, então, galera, esse é o jogo, o link dele é na descrição, grátis aí, tá, e, bom, quero agradecer mais uma vez quem acompanha o vídeo daqui, de verdade, galera, muito obrigado mesmo, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo lançamento de jogos como esse aqui, sempre tô trazendo aqui no canal, e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais, bom, vou ficar por aqui, um abraço a todos e fui!